Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala o Max e bem-vindos a Parkasaurus, um jogo onde a gente constrói um parque de diversões de dinossauros, mas com uma temática bem mais amigável e eu achei bem mais difícil também do que o jogo do Jurassic Park, que realmente é muito mais bonito e tudo mais, mas esse jogo mexe com a cabeça, cara, tem que pensar bastante, porque tem mil coisas pra fazer aqui, é um jogo de gerenciamento bem potente e ao contrário do que eu achava do Jurassic Park, eu achei um jogo muito simples e muito fácil até de jogar, tá bom? Vamos começar um novo jogo aí pra vocês terem uma ideia, eu já joguei o tutorial pelo menos pra aprender um pouquinho como é que joga e lembra de deixar o like no vídeo se você quer ver mais esse jogo, eu vou lembrar no final, então se você vier até o final, geralmente é por isso que eu não sei pedir like, tá vendo? Eu fico me explicando, parece que eu tô culpado de pedir like, vambora, vamos começar. Então nós vamos pular o tutorial aqui, nós vamos começar um novo jogo, o jogo tá em português também, mas ele tá com uma tradução bem meh, não gostei muito, vamos colocar o nome do nosso parque aqui, de Dynomax, Dynomax é o nome do nosso parque, nós temos esse parquezinho aqui, olha, parquezinho não, né, gigante o negócio, é enorme, a gente pode utilizar pra construir um parque gigante aqui. Então antes de eu começar aqui, só pra mostrar pra vocês, isso aqui é a visão do parque, aqui tem a visão da cidade, que a gente pode comprar ovos e dinossauro, é um jogo que mexe um pouco tipo com a imaginação, não é uma coisa verdadeira, né, tanto porque dinossauros não existem, se você não sabe, eles existiram, mas hoje em dia não tem, tá? Mas nós temos aqui um lugar pra comprar chapéus, que eu nunca mexi também, nós temos também, nós temos também aqui o lugar pra comprar carne, o lugar pra comprar vegetais, umas gemas pra gente poder fazer novas pesquisas e tudo mais, e aqui tá um banco fechado que eu ainda não sei o que pode fazer, provavelmente pedir um empréstimo. Nós temos o escritório pra gente pegar e contratar as pessoas, clicar aqui no Dinopedia, que a gente fica sabendo como são cada um dos dinossauros, a data, o calendário hoje é dia 1, segunda-feira, tá 24 graus, na primavera, provavelmente a gente vai chegar no verão, vai ter outono, inverno, a gente vai ter que cuidar dos dinossauros disso. Temos aqui também o portal pra gente trazer, porque a gente tá trazendo os dinossauros de uma outra dimensão, eu acredito, então a gente abre o portal, manda o pessoal ir lá pesquisar, fazer a pesquisa, a gente vai escavar as coisas pra pegar os dinossauros do lugar antigo ali. Nós temos a parte de ciência, olha essa skill tree aqui, skill tree não, né, research tree, que a gente dá o desenvolvimento do parque, olha isso, tudo isso aqui é tecnologia que a gente pode desenvolver, a gente tá com 280 de ciência, a gente pode conseguir mais com cientistas, nós temos aqui, nós temos também aqui a parte de corações, então a gente vai ganhando coração, no momento a gente tem zero. Eu não sei como ganha coração direito, que eu não aprendi muito bem, pelo visto eu não prestei muita atenção no tutorial, mas a gente pode desbloquear mil outras coisas aqui também com esse outro tipo de dinheiro. Aqui tem o dinheiro coração, temos o dinheiro dinheiro e temos o dinheiro ciência. Vamos lá, vamos começar fazendo aqui o início do nosso parque, vou começar colocando uma cerca pra gente fazer um habitat inicial, eu acredito que eu vou fazer um meio grandinho até no começo, vou fazer, será que tá muito grande assim? Acho que daí tá muito grande, vamos colocar mais ou menos aqui e a gente fecha assim, pronto. Quanto vai dar mais ou menos isso aqui, não faço ideia. Vamos ver, fechou, 990 pés o habitat que a gente construiu. Vou aproveitar pra contratar aqui algumas pessoas, por exemplo, uma veterinária, que é muito bom pra gente começar a fazer todos os esquemas com os dinossauros. Temos o zelador pra limpar, o cientista e o segurança eu ainda não vou contratar porque não precisa. Daqui a pouco a gente vai cuidar da segurança e principalmente da parte de ciências aqui, mas ainda não precisa. Vamos também passar aqui, eu não sei que tipo de dinossauro a gente tem, a gente tem algum dinossauro? A gente tem um dinossauro, um estegossauro aqui a gente tem. Ele gosta de grama, ele gosta do bioma de rainforest, que é floresta tropical e ele gosta de tamanho médio, então ele é de tamanho médio. Vamos colocar o ovo aqui pra começar a desenvolver, enquanto isso a gente vai fazer também melhorar o bioma, que a gente pode trocar o bioma dele. Então agora, já que ele gosta de grama, eu vou vir aqui, deixa eu ver, tem o privacy tile, é um chão com privacidade. Bom, eu não sei se eu ainda quero colocar isso, eu vou colocar só a grama por enquanto. A gente vem aqui, coloca a grama, custa caro, trocar o bioma, a gente troca. Deixa eu fazer até a cerca, vai. Faz até a cerca, beleza? Pronto, fechamos esse bioma, agora se a gente clicar no habitat, a gente olha aqui do lado, a gente precisa melhorar pra rainforest. No momento a gente tem uma floresta seca, então vou colocar aqui algumas coisas, vou poder colocar alguma água se eu quiser. E aí se eu coloco água, toda vez que eu coloco água, a floresta vai ficando mais molhada. Então vamos colocar água também desse lado, eu vou ver se eu arranco fora isso aqui, vamos ver. Coloco isso aqui, eu queria tirar isso aqui, como é que eu tiro isso aqui? Aí vamos destruir, sim, eu quero destruir isso aqui, pelo amor de Deus. Pronto, e vamos deixar essa árvore, não tem problema. Na verdade eu vou pegar a árvore e colocá-la mais aqui pro lado, e a gente vai fazer um negócio da água de novo. Vou deixar uma poça bonitinha aqui. Eita nóis! Não, não era isso que eu queria fazer, gente. E agora, ferrou! Ok, deixa uma água mais profunda aqui. Pronto, vamos ver como é que tá nosso habitat, se a gente já transformou em rainforest, já. Então agora a gente tem que melhorar a biodiversidade, do que eu preciso fazer? Isso melhorar a biodiversidade colocando árvores, colocando alguns arbustos e colocando também algumas pedras. Nós vamos fazer isso agora. Então no momento aqui eu vou colocar umas árvores aqui, que elas são boas pra rainforest. Essa aqui é uma boa árvore, ó. Vamos colocar... Meu Deus do céu! É gigante! Vamos colocar aqui, ó, na água. Pronto. Coloquei ela na água. Meu Deus, é enorme essa árvore. E ela é cara? Não, não é tão cara. Vamos colocar o pinheiro espalhado aqui também. Tá vendo que tá aumentando a biodiversidade ali, ó? Precisa colocar mais uma pra concluir a biodiversidade. Aí, concluímos a biodiversidade. Agora vamos colocar... Concluímos a parte de árvore, né? Vamos colocar uns arbustos aqui. Colocando uns arbustos aqui espalhados pro nosso querido dinossauro, que vai nascer logo mais. Pronto. E agora as pedras. A gente tem que colocar basalto. Pronto. Vou colocar dentro da água também, que é uma boa. Coloca mais. Vou colocar um outro tipo de pedra aqui. E, perfeito, melhoramos bastante a biodiversidade. Agora tá um ambiente saudável pro nosso dinossauro funcionar aqui. Vamos abrir aqui o nosso primeiro estegossauro. Olha que bonitinho! Ai, que lindinho! Ele tá feliz, ó. Ele tá bem felizão. Que da hora. Ele vai beber água? Isso, garoto. Bebe água aí. Enquanto eu vou instalar aqui o negócio pra você poder se alimentar. Colocar exhibits. E a gente coloca um alimentador aqui. Vegetariano. Vamos colocar aqui. E agora, com a nossa salada, a gente precisa comprar salada. A gente vem aqui no vegetais. A gente compra plantas. Vamos fechar isso aqui. Eu sei que não tem nada. Eu vou comprar plantas algumas. Vou colocar... Tá bom, acho que já tá bom. Comprei algumas plantas. E agora, com as plantas do meu inventário, o nosso querido veterinário. Que eu não sei qual deles é. Não é esse. É isso aqui. É o zelador. E o veterinário. Ele vai buscar o negócio em algum lugar. E vai colocar a planta aqui no negócio vegetariano aqui. No alimentador vegetariano. E uma coisa legal nesse jogo, pessoal, é que a gente pode pegar aqui o dinossauro. Clicar nele. Nossa, ele tá andando sobre a água. Não, ele tá andando dentro da água. Eu que vi errado. E a gente pode trocar o nome dele. Eu vou colocar o nome desse estegossauro aqui de Danny Boy TS. Que é um dos meus membros do canal. Se você ainda não é membro, você pode ser membro. Porque eu vou começar a fazer até vídeo extra pra quem é membro. Então eu vou fazer bastante coisa. Olha aí. O Danny tá dormindo aqui. De boa. E por que que... Ah, eu não coloquei portão. É por isso que não tem ninguém entrando. Tem que colocar um portão aqui. Pra galera poder entrar. Vou colocar perto do alimentador. Pronto. Agora o nosso querido ali, veterinário, vai poder entrar e colocar comida pro Danny ali. Então o Danny é um dos meus membros do canal, como eu tava falando. E ele agora será o nosso primeiro estegossauro. Uma coisa legal do que acontece todo final de dia é que a gente tem uma ideia geral do o que que tá acontecendo no parque. Então, por exemplo, aqui a gente nem abriu o parque ainda, né? Mas a gente vê quanto a gente ganha de coração, de ciência. A gente vê como é que estão os dinossauros. Ó, o nosso Danny Boy tá... Ele tá felizinho até, tá de boa. Ah, e a gente pode agora passar o próximo dia. O próximo dia eu já vou pegar e começar o dia abrindo o parque. Vou abrir o parque e cobrar 5 dólares pra entrada. E eu também vou colocar uma coisa importantíssima. Que é uma caixa de doação. A gente coloca caixa de doação aqui. Na verdade eu tô pensando em fazer primeiro um caminho maior. Deixa eu ver se consigo colocar um caminho maior assim, ó. Consigo, será? Até consigo, hein? Acho que eu vou subir inteiro ela aqui. Beleza? E aí eu desço aqui, ó. E concluo um caminho maiorzinho. A gente coloca agora o nosso prédio de doações aqui. Vou colocar ele perto aqui da entrada. Já entrou. Pagou a entrada. Já vai lá e me dou mais um pouquinho de dinheiro. Que tal? Ah, boa. E eu vou começar a colocar. Já tem o zelador? Não tenho? Esse aqui é o zelador. Perfeito. Ele conserta cercas também. Por que que tá sem água? O que que é isso aqui? Tá longe da água? Ah, eu preciso colocar água perto disso aqui. Tá bom. Aí, começou a chegar os visitantes aqui. Pagando ingresso e tudo mais. Vamos colocar então um pouco de água. Eu não sabia que precisava colocar água perto das plantas. Vamos colocar um pouquinho de água aqui, certo? Aê, boa. Agora sim. Ó, falta um pouquinho de água aqui. Vou colocar um quadradinho só. Só pra suprir ali em cima. Mano, essa árvore é gigante, cara. Essa oak tree. Carvalho oak. Eu acho que é a tradução, né? Olha aí. O pessoal tá curtindo? Tá calor, né? Tá calor. Nossa, o dinossauro tá atacando a cerca. Cadê o dinossauro? Ah, ele atacou essa cerca aqui, ó. Será que ele vai crescer mais, o Danny Boy? Eu acho que ele tá pequeno ainda, né? Tá felicidade. Informação. O que que é isso? Privacidade. Ele precisa de um pouquinho mais de privacidade? Tá, senão ele fica meio nervoso, né? Beleza. Vamos colocar um pouquinho daquela grama de privacidade, então. Vamos ver se eu coloco aqui um pouquinho, ó. A grama aqui no meio, ó. De privacidade que ele pode ficar ali se ele quiser. Olha aí, o pessoal tá doando dinheiro aqui pra mim. Yeah! Também gritar pra você aqui, rapaz. Vamos demolir esse lixo daqui. Sim. Vamos tirar essa árvore. Eu vou mexer essa árvore, na verdade. Vou mexer essa árvore aqui pra dentro. Perfeito. E agora eu vou fazer um outro prédio, que é importante também. Vou fazer um Research Station. Vou fazer esse Research Station. Aqui na parte de baixo. E aí eu vou construir um caminho até aqui. Construir de... Vou construir vermelho. Ah, eu posso diminuir o tamanho. Um por um? Será que eu posso fazer aqui, ó? Vim pra cá? Não, acho que é muito pouco um por um. Vou pôr um 3 por 3 mesmo. E eu vou juntar pra cá, ó. Assim eu vou começar a construir os prédios aqui. E eu preciso pegar um cientista agora. Contratar um cientista. Pra gente pôr ali pra trabalhar. Pegar um cientista. E eu vou contratar um segurança também, caso precise. O dinossauro escape, eu não sei. Vamos pegar o cientista. Onde é que tá? O cientista tá aqui. A gente tem que pegar ele e colocar ele pra trabalhar. Aqui gerando ciência pra gente. Vamos procurar um lugar aqui pra gente escavar as coisas. A gente vai entrar aqui no portal. E eu quero pegar um serotópsia. Vamos pegar um serotópsia aqui. Não sei o que é isso. Mas eu acho que deve ser o negócio do triceratops, talvez. Não sei. Aí basicamente a gente abre um portal. A gente espera a equipe de escavação, que vai começar a andar daqui até esse ponto. Então vai esperar um pouquinho. Daqui a pouco vem mais. Enquanto isso eu vou comprar... Ver se eu consigo comprar um novo ovo. Pra comprar um novo ovo eu preciso, por exemplo, pra comprar um ovo de triceratops, eu preciso de serotópsia. A pegada de serotópsia. Duas delas. Eu preciso da cabeça de serotópsia. E eu preciso de uma gema imperfeita. E agora? Se eu quiser esse aqui. O Minmi. O V-Raptor. Cada um tem o seu estilo, né? Tá bom. Então eu vou pegar um triceratops e fazer um outro lugar pra ele. Aqui mais ou menos. Pro triceratops. Vou deletar esse lixo também. E... Esse lixo aqui não dá, né? Esse monte de óleo aqui não vai ser bom pro nosso triceratops. No momento eu tenho uma pegada de serotópsia. E eu tenho plantas. Três plantas. Eu pensei em colocar também pra eles entregarem diariamente... Quantos eu vou querer entregar? Acho que dois diariamente dá, né? Será que eles comem um ou dois por dia? Não faço ideia. Mas entrega dois por dia aí, por favor. Assim, eu não preciso ir lá comprar toda hora, né? Nosso dia tá se esgotando. Eu já tô com 324 ciências. Eu pensei em pegar... Horticulturista Amador. Alguma coisa de jardim e tal. É isso? Eu acho que é melhor a parte de decoração. Tá. Será que eu pego esse ou pego esse do... Dos empregados aqui pra aprender... Eles aprenderem mais. Eu acho que eu vou começar pegando esse aqui de cima mesmo. Horticulturista. Pronto. Consegui. Aí eu desativei mais coisas pra gente construir. Eu vou construir algumas decorações aqui no... No meio desse parque aqui, dessa via. Beleza? Decoração. Achei. Vamos colocar esse aqui, ó. Será que fica legal colocar assim, ó? E eu vou colocar de pouco em pouco. Aqui no meio. Pronto. E agora eu vou colocar uns bancos também. Tem como pegar banco aqui? Ha! Tem como pegar banco. Vamos virar aqui, ó. Um. E um de cada lado. Olha que bonitinho. Vai ficar isso aqui, mano? Preciso oferecer alguma coisa pra eles comerem também, né? Senão eles vão ficar com fome e tal. Eles estão com alguma coisa. O que eles estão com esse negocinho na cabeça aqui? Olha, eles precisam se divertir mais, tá com a energia baixa e precisa... Ah, mas só pra eu sentar no banco já ficou feliz. E ele tá com fome. Tá banheiro, eu tenho que construir também. Peraí que eu tenho que construir um monte de coisa. Deixa eu construir mais aqui desse espaço. Oh, meu Deus. Eu não queria fazer isso. Deixa eu ver se dá pra colocar 5x5, talvez. Qual que é o tamanho que eu posso pegar maior? 5x5... 7? Não, não deixa 7. Vamos fazer assim, ó. Pra fazer a via maior. Eu vou fazer vias maiores aqui, ó. Vou colocar desse lado. Perfeito. E eu vou colocar sempre 7 nessa via principal. E aí, se eu for precisar fazer 5, eu faço pra esse lado, por exemplo, aqui. Se eu quiser construir e tal, eu faço isso aqui. Tá bom. A expedição chegou lá no portal. Vamos dar uma olhada. Agora, a gente pode começar a escavar agora. Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho o Kiranaz. O Kiranaz, ele cava nessa forma de X. E eu cavo nessa forma de 1 em 1, né? Eu tenho... Eu sou mais de boa assim. Vamos ver, ó. Vou cavar aqui. Opa! Vocês viram ali? Peraí que a gente acabou o dia aqui. Deixa eu passar pro próximo dia. Ganhamos um total de 2.500 de dinheiro. Vamos ver como é que tá o nosso balanço aqui. A gente tá ganhando mais do que perdendo. Vamos ver. Na verdade, tá caindo bem de leve. Mas a gente conseguiu ganhar um pouquinho de grana. Então, acho que vai ser muito bom. A gente ganhou 120 de ciência e 1 coração. Que a gente pode agora trocar por algumas coisas aqui. Pra fazer a tecnologia pros nossos dinossauros. Vamos passar pro próximo dia que eu quero escavar mais um pouco aqui. Ó, agora. Se eu escavar alguma coisa em cima da pegada, eu quebro a escavação. Então, eu vou usar o meu. Pra vir aqui, ó. E liberar a pata. E aí, a gente vai vir aqui. Vamos fazer... Vou fazer vários aqui, ó. De todos os lados aqui. Ixi, não tô achando nada. Vamos escavar mais profundo aqui. Vamos ver, ó. Achei uma cabeça ali. Vou tentar escavar mais profundo aqui. E agora eu preciso de 1 em 1 aqui, ó. 1, 1. Liberei mais uma cabeça de serotópsia. E agora ferrou. Porque eu não tenho mais tanta coisa. Eu precisava de mais cientista. Será que eu consigo escavar mais profundo ainda? Consigo, mas não tem mais nada aqui, hein. Tô vendo alguma coisa aqui. Tem uma pá. Uma pá não. Eu sempre falo pá em vez de... É pá, pá, pá. Se vocês conhecem os vídeos antigos, eu falava muita pá. Vamos ver se eu consigo pegar mais uma pata aqui. Uma pegada, né? Tá, eu não sei se eu vou continuar gastando os meus pontos. Vamos escavar mais um pouquinho aqui, sei lá, em alguns lugares. Não achei nada, né? Infelizmente não. Vamos gastar tudo aqui, então. Ó. Hum, tinha 1 aqui. Mas eu não posso. Tenho que usar um outro cientista. Ou contratar mais cientistas pra fazer isso pra mim. Tá bom, então. Tenho 8 coisas aqui. Eu ainda posso escavar mais. Vamos vir aqui no coração e ver o que a gente pode comprar. A gente pode comprar o Acme Security. Que basicamente a gente pode colocar um chapéu no nosso... No nosso dinossauro. Eu vou querer... Ah, eu preciso de 5 corações e 6 aqui. Tá, eu preciso de mais corações. Não dá pra desbloquear ainda. Vamos ver que chegou um item aqui do lado de fora pra gente. O que é isso aqui? Mais plantas. Ah, as plantas que eu mandei comprar. Perfeito, muito obrigado. Vou colocar um banheiro aqui. Eu não sei se coloco no meio da via. Eu acho que eu vou colocar no meio da via mesmo. Coloca assim, ó. Virado pra baixo. Ou coloca aqui. Eu não sei. Vamos colocar aqui do lado de fora, vai. Melhor. Aí. Agora a gente tem um banheiro. O que mais eu posso fazer? Gazibo. Que eles pegam e regeneram a energia. Tá bom. Vou colocar algumas lixeiras também aqui. Deixa eu ver. Aqui no meio, ó. Entre um banco e outro. A gente coloca algumas lixeiras pra eles jogarem os lixos no lugar correto. Vou colocar um poste de luz também. Decorar bonitinho aqui o nosso parking. Ó, o Danny Boy, ele tá só com problema de privacidade. Ele queria ter um pouquinho mais de privacidade. E o que mais ele quer? Social. Ele queria mais um da mesma espécie. Hum, tá bom. Será que a gente tem como conseguir comprar um desse? Vamos ver aqui na parte dos ovos. Ó, estegossauro aqui. O que precisa? Precisa de estegossáuria. Estegossáuria. E uma gema imperfeita. Deixa eu dar uma olhada nessa coisa de gema. É... Tem aqui, não tem? Gema? Custa 500 comprar uma gema imperfeita? Vamos comprar alguns, então. Uma. Vou comprar duas, vai. Dá pra comprar? Deixa eu comprar mais uma, pô. Ah, comprei três agora. Que ótimo. Agora a gente tem umas gemas imperfeitas aqui. Vou colocar um lugar pra eles comerem aqui também. Vamos ver aqui o que a gente pode colocar pra eles comerem. Dino Dogs. Os cachorros quentes. Na verdade, dinossauro quente. Caraca, é gigante isso aqui. A gente tem também um negocinho de algodão doce. E nós temos um negócio de balão. Putz, qual é o tamanho disso aqui, mano? Enorme. Tá, vamos colocar, então, um negócio de algodão doce aqui. Gira ele pra cá. Perfeito. Vou colocar o Dino Dogs aqui. Em algum lugar, não sei aonde. Acho que aqui tá bom. Pronto. Coloquei aqui. E não vou colocar mais nada. Será que eu coloco o negócio de balão? É enorme, mano. Tá bom, vamos colocar um negócio de balão aqui, ó. Pronto. Fizemos tudo aqui. Tá tudo funcionando, tá? E eles vão começar a comer agora. Vou colocar bancos aqui na frente também. Vou colocar um arco Parcosauros aqui na entrada. Olha aí que beleza. Que animal. O jogo tá muito bem feito, pessoal. Isso é uma coisa que eu tenho que, ó, dar o braço a torcer que tá animal mesmo. Vamos construir agora aqui um banco. A galera pode comprar as coisas aqui no Hot Dog e sentar pra comer e relaxar um pouco. Olha, eu achei que era um dinossauro solto. Na verdade, é um balão. Tem o cara com um balãozinho de dinossauro andando por aí. Eu ia pesquisar mais aqui, mas pelo visto eu só consigo, se eu for em outro lugar, cavar um novo lugar. Vamos abrir aqui. Eu quero fazer um Stegossauria pra colocar um outro Stegossauro junto com o Danny ali, pra ele não ficar sozinho. Pouquíssimo dinheiro, hein? Comecei com 7.500. Eu acho que não dá nem pra colocar um outro dinossauro aqui, pra falar a verdade. Recebemos um total de 913. Só que eu gastei coisa pra caramba, não? É, o pessoal não tá vindo com tanta vontade. Olha o quanto eu gastei. Gastei um monte, cara. Fazendo aquelas lojas, né? Nós estamos com um problema de Hot Dog aqui. Um dos nossos funcionários tava zoando lá no laboratório de ciência e o portal deu um problema ali. A gente foi pro futuro onde o mundo era feito apenas de Hot Dog. Então a gente tá com um monte de Hot Dog a mais e a gente precisa limpar eles pra... Precisa vender todos, né? Então eu podia até baixar um pouquinho o preço do Hot Dog, não? Vamos tentar baixar aqui, ó, pra 6. O Hot Dog grande, será? Quanto é que eu vou ganhar nisso aqui? Caraca, ele custa muito barato. Eu tô ganhando muito em cima dele. Pronto, vamos ganhar 5,40 em cima dele. Custa 60 centavos só, mano. Ó, o Danny deu uma crescidinha, hein? Tá maiorzinho esse dinossauro aqui. Ih, ele tá fazendo cocô. Ah, ele faz cocô aqui. É por isso que ele gosta de privacidade, entendi. É tipo o banheiro dele. Eita, nós, ficou louco. Bateu aqui que machucou a cerca. Vai vir o zelador ali curar a cerca pra gente. Vamos ver que a gente chegou aqui. Vamos escavar novamente. Vamos escavar aqui, ótimo. Vamos escavar assim, a gente já consegue liberar. Vamos escavar aqui. Perfeito. Tem que gastar o maior número deles, assim, de escavação. Já gastei tudo aqui. Vamos gastar esse aqui, então. Uma pegada. Outra pegada. Precisa de mais pegadas. Opa, aqui tem coisa. Tem que cavar duas vezes, não consegui. Caramba, vou ter que contratar mais um cientista aqui. Ah, falta só uma cabeça de estegossauro pra gente fazer. A gente tá quase vendendo 15 hot dogs aqui. Vai, vende mais, vende mais. Faltam dois. Vamos vender, vamos vender que tá acabando o dia, gente. Vai, comprem hot dog. Por favor, comprem hot dog. Mais um. Falta só mais um. Vamos lá. 14 de 15. Vende mais um hot dog. Não, vai lá comprar, velho. Por favor, compra um hot dog. Não, eu não consegui vender o hot dog. Cara, ganhei só 700 e pouco, velho. Eu tô ganhando muito pouco dinheiro. Tá, eu acho que... Eu achava que precisava vender no dia, mas pelo visto já é sexta-feira agora. E eles podem comprar mais um. A gente vai receber alguma coisa se eu completar aqui. Vamos ver. Olha aí, veio eu comprar. O que será que a gente vai ganhar se eu completar aqui? Pronto, completei. Tentar cavar mais uma vez aqui, ó. Agora eu tenho dois cientistas pra gente fazer isso. Fazer então aqui a escavação, ó. Opa. Já consigo pegar aqui. Mais uma cabeça. Pronto, escavei mais aqui. Vamos escavar mais uma cabeça aqui. Ó, tem mais um item aqui. Vamos ver. Consigo escavar assim? Consigo. Boa. Aqui eu não consigo escavar sem destruir o negócio. Vamos ver. Escavei aqui. Consegui. Boa. Agora eu preciso... Já gastei tudo, né? Então vamos gastar o meu aqui agora. Pronto, mais uma pegada. Vamos voltar pra casa ou vamos tentar escavar mais um pouco? Opa, achei mais uma pegada aqui. Beleza. Gastei tudo aqui que tinha que gastar. Vamos construir agora um ovo de estegossauro aqui. Dá pra criar? E aí, consigo criar. Criei. Muito bem. Peguei o ovo aqui. E vamos lá agora colocar mais um ovo no cercado. Colocar mais um ovo aqui, que ele tá sentindo falta de um amigo, ó. Ele quer ser mais social e tal. Ele quer uns brinquedos pra ele brincar. Ah, eu tenho um brinquedo aqui, mas eu preciso liberar ele, o brinquedo, não é? É, eu não consigo colocar ainda. Não sei como é que faz pra desbloquear isso. Meu Deus! Achei que o dinossauro tinha morrido. É um balão? Era um balão. Caraca, eu jurei que o Danny tinha morrido. Falei, não é possível. Eu não alimentei o cara direito. O que aconteceu, será? Filho da mãe. Tomei um baita susto aqui. Eu achei que o dinossauro voando, o balãozinho. Aqui, ó. O balãozinho voando, ó. Tuf. Estourar ali. Pronto. Consigo estourar o balão. Nossa, eu consigo estourar o balão que ele acabou de comprar. Pronto, estourei. O ovo está quase pronto pra gente quebrar a casca e ver o que vai ter aqui. Vamos ver. Olha aí. O ovo está quase pronto e... Aê! Temos um outro estegossauro! Muito bom, velho. Muito bom. Quem vai receber o nome dele aqui? Olha, é um pequenininho. Ele realmente cresceu, o outro, o Danny. Agora o Kai vai se chamar Lila Emini. Ela já faz dois meses que está sendo minha membra do canal aqui. E eu estou muito feliz. Muito obrigado, Lila. Na verdade, eu não sei se é homem ou mulher. Lila, né? Mas eu acho que deve ser Lila pelo nome, não sei. Melhorou um pouco aqui a parte de social, né? Ela precisa de um pouquinho mais de brinquedos só pra ficar super feliz. Mas é isso aí, pessoal. Acabamos o dia aqui. Mais um último dia aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like que me ajude mais com o canal. Lembra de me seguir nas redes sociais aqui que estão aparecendo aqui embaixo. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho